Eu acho assim, não sei se cheguei a comentar isso com vocês, mas muitas vezes, inicialmente a nossa ideia era mais um volante de marcação e um atacante de beirada, mais um atacante de velocidade, mas é por isso que a pré-temporada e os jogos treinos são importantes, porque de repente a gente acaba observando melhor e constatando algumas outras necessidades. Eu já acho, ontem conversamos muito tempo com o Marcelo Veiga, com o Ferreira e com a presença do presidente Gerson Grácia, que talvez a gente precise de mais um jogador que faça aí é talvez a posição de meia, podendo chegar um pouco mais à frente. O Marcelo vem atuando e é uma tendência que ele permaneça com esse time que ele está, jogando o Elton e o Guaru, e o Willian está atuando, usando o Willian muito mais na frente, muito mais avançado. E aí você tem Francis, Canella, o Willian, que podem fazer o lado de campo, você tem uma variação que você pode adiantar, o Elton Luiz e ele também pode fazer esse lado de campo, você tem do outro lado o Daniel, que pode ser avançado ali, como o Marcelo já fez em 2013 e o Daniel foi bem, e talvez a carência seja aí numa peça para compor o grupo nesse meio campo, nesse meio para frente. Então, hoje a gente já acha que talvez um meia atacante, que possa fazer também essa função de atacante, mas um meia mesmo de ofício seja uma necessidade. Até por conta da saída do Vitor, que inicialmente não estava nos planos. Jofoso, a grande pergunta que o torcedor faz, depois da montagem desse elenco, que no papel é muito forte, como o Botafogo, ou se o Botafogo vai dar conta de arcar com todo esse salário desses jogadores, como é que está hoje a situação? A gente sabe que vocês brigam aí diariamente, o Gersinho chegou aí para São Paulo para negociar com empresas, empresários, enfim. Como é que está a situação financeira hoje com relação a folha salarial, contratos? Como é que vocês se encontram? É uma boa pergunta, Kleber. A gente tem um planejamento financeiro que foi traçado mesmo antes da nossa eleição. A gente já tinha, sabíamos que a gente ia ser eleito no dia, que no dia seguinte a gente tinha que arregaçar as mangas e começar a trabalhar na montagem do elenco. Então, a gente já tinha aí uma previsão, uma estimativa de gasto, a gente cumpriu a risca. A gente tem aí uma margem ainda do orçamento previsto para trazer essa última peça. E não estouramos o nosso teto, estamos ali naquilo que a gente esperava. E dentro desse planejamento, inclusive com as negociações do Jimenez, do Wesley e o próprio empréstimo do Vitor, que também rendeu frutos para o Botafogo, a gente tem aí um planejamento em ordem, uma situação difícil, mas que está equilibrada para tocar esses primeiros meses de competição. Agora, é claro que a gente precisa, a gente conta muito com o apoio da torcida, com o apoio da coletividade botafoguense. O departamento de marketing trabalha 24 horas em busca de novos patrocinadores. A equipe do Botafanáticos está na rua. De quando nós assumimos até hoje, salvo engano, a gente tem aí, o Ari pode falar melhor disso, mas uma média muito interessante de adesão ao Botafanáticos. Já estamos aí passando de 700, quando a gente assumiu era algo em torno de 400, se não me engano. Então, assim, a gente espera e conta muito com isso. Acho que a bola rolando e o trabalho funcionando, mostrando resultado, a gente sabe que a torcida do Botafogo vai comparecer e vai nos dar aí mais uma sustentação financeira para levar esse trabalho adiante. Óbvio que você não vai falar que você montou um time que não vai subir ou que não vai brigar pelo acesso, mas você conseguiu montar o time que você queria? Acredito que sim. Acredito que sim. Eu acho que grande parte das negociações deram certo, tivemos, lógico, a competição com clubes de série B, de série C. É muito difícil, é difícil a gente entrar na briga, mas conseguimos trazer aí uma equipe qualificada, um elenco qualificado e capaz de fazer uma boa campanha. Acho que dentro do esperado, dentro daquilo que foi planejado, a gente conseguiu atingir o objetivo, que era montar uma equipe bem aguerrida, uma equipe que certamente o Marcelo vai ter algumas dores de cabeça. Estava até falando disso com o pessoal em uma reunião, um encontro da diretoria ontem à noite, que certamente em alguns setores o Marcelo vai ter bastante dor de cabeça e acho que isso é bom, isso é sinal que a gente fez um trabalho cauteloso e bem estruturado para dar esse suporte, para dar sustentação ao trabalho do Marcelo. Pelo que se desenha, você acha que o Gama é realmente o adversário do Botafogo nessa primeira fase ou tendo duas vagas, você acredita que nem seja o Gama? Por ter duas vagas, não seja nem o Gama o grande adversário do Botafogo. É, não, eu acho que é difícil a gente mensurar de forma antecipada, né? Eu acho que a gente só vai ter uma ideia, uma ideia clara de quem serão os adversários do Botafogo agora que a bola rolar. Eu estava, inclusive, conversando há um tempo atrás, assistindo Brasil e Peru, e acabamos conversando disso em casa, né? O quanto o futebol hoje não é mais, não existe mais muito favoritismo, né? Não existe mais clube bobo, não existe mais elenco fraco. A gente tem que entrar com muito respeito contra todos os adversários, contra o craque, contra o Vila Nova, contra o Gama e contra o Duque de Caxias, porque não existe mais essa, né, meu? Você vê que a Venezuela não é boba mais, ninguém bate, ninguém entra em campo para ganhar de 5, 7 da Venezuela, como era há 10, 15 anos atrás. E essa lógica, ela vai prevalecer certamente no Campeonato Brasileiro da Série D, né? O Nego vai montar time cascudo, vai montar time empregador. Talvez nossa equipe tenha uma característica, e foi o que a gente buscou, de conciliar essas duas coisas, né? Ser uma equipe forte, uma equipe aguerrida, uma equipe cascuda, como o Jairzinho gosta de falar, como ele pediu mais de uma vez. Mas uma equipe que, ao mesmo tempo, tem qualidade técnica de colocar a bola no chão e resolver aí, com a qualidade individual de cada um, um jogo, decidir por uma bola, né? A Guaru, Elton Luiz, Daniel, Samuel, né? A gente tem aí grandes atletas, grandes talentos que podem fazer a diferença. Gil Fuso, se o Botafogo tivesse dinheiro em caixa hoje, faria uma intertemporada fora do país? Não. Não. Acho que não é uma opinião minha, nada contra, né? Acho que cada clube tem o seu planejamento, mas eu acho que não é o caso, né? O objetivo do Botafogo maior é o acesso e, de repente, o desgaste de uma pré-temporada fora do país, jogos seguidos, sem muito tempo de preparação em campo, né? Técnico, tático, eu não vejo como um planejamento ideal, né? Mas eu acho que isso varia muito, isso depende muito de cada grupo, de cada perfil de trabalho. O Gama já vinha com um bom trabalho no Campeonato Estadual, foi campeão no Distrito Federal, preservou aí uma parte do seu elenco, então, talvez para ele funcione, mas para nós aqui eu acho que nem se houvesse essa possibilidade, excursão, geralmente fora do país, ela é muito boa, muito interessante quando você tem a ideia de mostrar jogadores e fazer negócio, né? É uma grande oportunidade para isso. Para a pré-temporada, para a intertemporada e se preparar para um campeonato que é vital como a Série D para o Botafogo, não estaria nos nossos planos. Tchau, tchau.